FL já virou, o jogo já virou, somente eu viro o placar Calma, que pra virar o placar vai ter que ganhar 5 Calma, você tá ligado que eu sinto? Você sabe que nós tá aqui na leste Fala que o FLP, Pitbull, mas na minha frente você vira leste Não, 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 pra mentirzão, sem maldade eu não deixo pra depois Eu não ganho 5, eu ganho 1, me casa vale 2 Se pega a visão, paizão, rima pra argumentar Eu já te ganhei, Cauê no bolso que cê vai ficar Calma, vai se fuder, você tá ligado que cê é clichê Em casa vale 2, eu tô aqui antes de você Chuta na boca, tá ligado que cê é um arrombado Eu cheguei antes de você, então respeita o solo sagrado Não, 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 FL matou, isso nunca presta Quando o gato sai de casa, eu sei que o rato faz a festa Pintu, faz o rato, quando vai ficar na mão Vai ser pu-pu-pu-pu-pu-pu Pra ir da leste, cê tá ligado sem desespero Realmente eu saí de casa e fiz a festa no Brasil inteiro Tiro, que maldade, esse é meu terreiro